Olá, tudo bem com vocês? A história de hoje chama Faz de Conta. Plim, 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 plom, a historinha vai começar. Faz de Conta. É de Maria França e Lucas França. Malu chama o vovô. Vem, vovô, vem, pega seu cavalo e vamos embora. O vovô pergunta. De verdade, Malu? O que a Malu vai responder? Não, vovô, diz Malu, é de Faz de Conta. Olha o meu cavalinho da Malu aqui. Malu diz. Vem voar comigo, vovô. Vovô pergunta. De verdade, Malu? Voar? Olha o avião aqui. A Malu responde. O que será que ela respondeu? Não, vovô. É de Faz de Conta. Olha o aviãozinho dela de papel aqui, igual o meu. Vai voar? Esse aqui voa mais alto. Vem comigo, vovô. Vou de barco para o mar. Você vai, Malu? De verdade? Pergunta o vovô. O que é que a Malu vai responder? Não, vovô. É de Faz de Conta. O que é que a Malu vai responder? O que é que a Malu vai responder? Um abraço? De Faz de Conta, Malu? Pergunta o vovô. O que será que a Malu respondeu? Malu fala. Não, vovô. Um abraço de verdade. E eles terminaram a história abraçadinhos. Plim, plim, plim. Plim, plim, plom. A historinha já acabou. Isso.